Ela faz o que você não faz Ela é formada no que você não aprendeu Se você não ficar atenta Ela tá de olho no que é seu O corpo malhado Roupas curtas quase sem Se você brigar expulsa seu homem Ela não o deixa na rua Elas bagunçam a nossa cabeça Mexem com o nosso lado bandido E quando a gente se dá conta Já estamos divididos Porro não se esquece Tudo é igual chiquete Amor de piriguete Amor de piriguete Porro não se esquece Tudo é igual chiquete Amor de piriguete Amor de piriguete é bom demais Vem na pisadeira do menino Ela faz o que você não faz Ela é formada no que você não aprendeu Se você não ficar atenta Ela tá de olho no que é seu O corpo malhado Roupas curtas quase sem Se você brigar expulsa seu homem Ela não o deixa na rua Elas bagunçam a nossa cabeça Mexem com o nosso lado bandido E quando a gente se dá conta Já estamos divididos E porro não se esquece Tudo é igual chiquete Amor de piriguete Amor de piriguete Porro não se esquece Tudo é igual chiquete Amor de piriguete Amor de piriguete Amor de piriguete Amor de mais Amor de piriguete Amor de piriguete Amor de piriguete Amor de piriguete Amor de piriguete